Essa questão dos médicos cubanos me parece um caso de doença crônica. É evidente que devem existir médicos brasileiros loucos para fazer esse mesmo trabalho. Que venham, que surjam, que exerçam a medicina social como faziam os médicos cubanos. É o que esperamos. E do jeito que nós vamos, acho muito difícil que esses princípios possam ser ensinados aos novos estudantes de medicina brasileiros. Princípios esses que passam por uma escola completamente diferente da que vivemos nós e da que está, parecendo, será o futuro da nossa escola. Portanto, só espero que os novos médicos brasileiros, já que os cubanos irão embora, pensem no Brasil como um estado grande, um estado necessitado, um estado que precisa realmente dos médicos nos seus lugares mais longínquos e de mais difícil acesso e de mais difícil vida. Porque a medicina não é só um caminho para o enriquecimento pessoal, é o caminho para o enriquecimento e uma melhoria de vida de todo um país. É engraçado que as novas autoridades brasileiras não consigam perceber a diferença desses princípios. Um médico pode realmente vir trabalhar num país em troca de um salário pequeno, em que ele possa desenvolver um trabalho que vai enriquecer, inclusive, sua carreira como médico. O novo governo chegou até a questionar se eles eram de fato médicos. Não vou entrar nem nesse mérito. E questionou também o fato de que eles tinham que dar uma parte dos seus salários ao governo de Cuba. Não sei se isso é verdade e também acredito que isso não fez com que eles desistissem de vir para cá. Não me parece que eles foram obrigados a vir, nem me parece que tantos assim pediram asilo político ao Brasil depois de estarem aqui. A vinda dos médicos cubanos para o Brasil traz à tona uma diferença de princípios e de propostas muito grandes. Primeiro que a medicina cubana é, inegavelmente, uma medicina voltada para um outro tipo de política, uma medicina mais popular, que não é uma medicina do consultório, não é uma medicina do enriquecimento. É uma medicina do atendimento realmente à população carente. A vinda deles para cá, como para outros países, demonstra bem isso. Eles foram mandados para os lugares mais difíceis e para onde os formandos brasileiros não tinham muita inclinação a ir. Com essa debandada, a partir desse encrudescimento das relações entre Brasil e Cuba, fica evidente essa diferença de princípios.